Você já se auto-sabotou? Vive em relacionamentos com... Todo milho precisa passar pela panela pra virar uma pipoca Precisa passar pelo fogo ali e pela quentura da panela pra virar pipoca Basicamente, você é um milho E você precisa de algo pra você virar uma pipoca Alô? Começou? Gravando aqui Dois anos de podcast Psicologia Sincera Quem diria? Quem diria? Certamente não, gente Você já se auto-sabotou? Vive em relacionamentos complicados? Segue entre tapas e beijos com a sua família? Já esteve perdida em algum momento na sua carreira? Você não está sozinha Em Psicologia Sincera, eu, Ana Luíza E eu, Ana Tereza Vamos comentar os mais diversos assuntos do nosso cotidiano Sempre com uma opinião sincera Pode ser que você se identifique ou não com as nossas análises e reflexões Mas aí você vê se a carapuça serviu E aí, gente? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Psicologia Sincera E o episódio de hoje, muito especial, muito querido Que é o nosso episódio especial de dois anos Rodrigo, bota aí uma musiquinha Bota um funk Bota a galera celebrando Algum efeito Bota tudo o que você quiser Faz um caos aí na edição Sim Sincera Porque a gente está muito, muito, muito feliz de estar aqui, gente Quem acompanha a gente, inclusive, há um tempo Sabe que a gente fez um episódio especial de um ano E esse episódio é um pouco diferente, assim, né? A gente não fala de nenhum tema específico da Psicologia A gente não fala de histórias A gente tenta trazer um episódio um pouco mais leve E que a gente possa comentar com vocês, assim Vocês possam conhecer um pouquinho mais do podcast A gente também abre um espaço pra vocês perguntarem lá no nosso Instagram Arroba podcast Psicologia Sincera E é um espaço mesmo pra gente trocar, gente Pra gente falar Eu e na Tereza aqui A gente se abrir com vocês Dessa loucura Como é que tem sido até aqui Uma coisa mais descontraída mesmo Pra vocês conhecerem um pouquinho mais da gente E dos projetos E uma coisa que a gente fez Como eu falei Foi abrir uma caixinha de perguntas Vocês, né? Tiveram a oportunidade de perguntar o que vocês quiserem Pra gente Pra gente responder aqui Então a gente vai responder algumas dessas perguntas E também vamos falar dos nossos top 5 episódios de 2022 Então Vocês já podem ir pensando aí Quais que vocês acham que são A gente não pegou os episódios mais ouvidos da vida A gente só pegou os Da vida, né? Dois anos Mas a gente pegou os mais ouvidos de 2022 Pra comentar um pouquinho sobre eles Como é que foi De onde surgiu a ideia, né? Nossas percepções Se a gente imaginava ou não o que seria Enfim Muita coisa por aí Geralmente é um episódio um pouquinho mais curto Mas é só pra gente ter esse marco aqui, né? A gente fala muito de se apropriar das nossas conquistas Isso é uma frase clássica de psicólogos Então é a nossa forma de se apropriar aí De dois anos desse projeto que a gente tanto ama Bora começar com as perguntas, Zona Tereza? Bora Super feliz aí que a gente tá há dois anos aí Fazendo o projeto E olha, vocês fizeram umas perguntas assim Tem perguntas diretas Tem perguntas reflexivas Tem perguntas que sei lá Se a gente vai saber responder Mas assim Eu tô super empolgada aí Porque com certeza Se vocês estão perguntando É porque vocês acompanham o nosso trabalho E eu agradeço demais Não só quem acompanha há dois anos Mas pra quem tá chegando aí E também tá gostando do nosso conteúdo E tá acompanhando a gente Certamente E na verdade Antes pras perguntas, né? Já que esse é um episódio mais livre Acho que uma boa forma da gente começar É agradecendo, né? Na Tereza Sim Porque isso é muito clichê De quem produz conteúdo na internet De ai Não estaremos aqui sem vocês Né? Isso aqui é nosso Mas é de vocês também Gente, mas é muito real assim, né? A gente nunca tinha tido a experiência na pele, né? Na Tereza Pra falar isso A gente só ouvia aí Dos produtores de conteúdo Que a gente acompanha Mas é muito real assim, né? Porque se a gente estivesse Fazendo conteúdo pro nada Assim Eu acho que não ia Fazer sentido pra gente Assim Toda vez que uma pessoa Manda mensagem pra gente Falando que mudou Uma forma de pensar Que ajudou de alguma forma Que se sentiu acolhida Que fez mudanças na vida Sabe? Eu acho que até a gente Como psicólogas É o que a gente almeja Com os nossos pacientes Mas também a gente almeja Passar pro mundo, sabe? Uma forma mais leve de viver Questionamentos Que algumas vezes A gente precisa passar, né? Pra uns perrenguezinhos Pra gente conseguir levar Uma vida mais leve Então eu acho que Toda vez que vocês mandam Mensagem, gente Por mais que a gente responda Nossa, realmente Essa mensagem fez o nosso dia Nossa, é muito importante A gente estar recebendo Essa mensagem É verdade, tá, gente? Totalmente Gente, vocês não tem noção Ih, já chorei com mensagens A Tereza sabe Como a chora da dupla Já chorei com as mensagens de vocês E é sempre É muito engraçado Porque eu não sei você, Ana Tereza Mas eu não me acostumo Com receber isso, assim Sabe, ainda É muito bizarro E uma coisa que a gente Adotou, assim, de prática Na nossa equipe Porque, bom Caso alguém não saiba, né Não somos só eu e Ana Tereza aqui A gente agora tem um editor O Rodrigo E a gente tem um designer Fernando Que estão nos ajudando aí No projeto, enfim Os queridos Vocês podem conhecer um pouco mais Sobre eles lá no nosso Instagram Mas a gente adotou essa prática De mandar pra eles também, né No nosso grupo do podcast Porque isso motiva muito, gente Assim, isso de verdade Motiva muito E uma coisa que chamou muito A minha atenção Que eu não esperava Como a Ana Tereza falou A gente tá aqui, né Nossa profissão Assim, quem é psicólogo E psicólogo clínico Acho que minimamente Tem ali uma vontade De ajudar pessoas, né Assim, não consigo ver Desempenhar essa profissão Sem ter minimamente Essa vontade E eu não esperava Que um podcast Embora tenha essas limitações Que a gente sempre fala, né Não esperava que Teria o impacto Que parece que tem, né Então é muito gratificante, gente Mas agora Passando por esse momento aí De declarações Tinha que ter Grátiluz Vamos para as nossas perguntas Começando com Quais foram os maiores desafios Ana Tereza Fala aí o seu ponto de vista Para você Quais são os maiores desafios Ou foram, né Até então Então, foram dois anos E até em dois anos A gente passou por fases De carreiras diferentes Então eu acho que No começo Acho que foi aprender tudo Assim, porque Gente, eu fiz psicologia Então, tipo assim Eu tive que aprender tudo Do zero Assim, como Onde colocar o meu podcast Para ir no ar Quais nomes colocar Nos podcasts Para vocês conseguirem Achar gente Então acho que Nesse começo Assim, muita coisa A gente foi fazendo Intuitivamente Mas muita coisa A gente estudou Para estar fazendo Então eu acho Que um dos maiores desafios Foi essa dedicação inicial Que a gente precisou ter E de acordo com o que A gente também foi Crescendo nas nossas carreiras Nesses últimos dois anos Eu acho que é questão De tempo também Porque, mal ou bem A gente agora Está com uma área Do apoiador A gente está com Um apoio no Orelo Mas também a gente faz Gratuitamente Então como a gente Equilibra um projeto Que é 100% gratuito Teoricamente Nas nossas rotinas Sendo que de acordo Que a gente vai crescendo Nas nossas carreiras A nossa principal fonte de renda O nosso trabalho primário Vai ocupando mais espaço Então eu acho que atualmente A gente está meio nisso Como conciliar as agendas Eu e a Ana Luísa A gente ama fazer isso daqui E por isso que A gente está fazendo dois anos Mas eu acho que conciliar Em agenda Ver o quanto a gente Vai se dedicar Sempre é Como equilibrar Todos os pratos Perfeitamente Eu ia responder a mesma coisa Eu acho que esses são Os dois grandes desafios É interessante Do começo E o do agora Do começo De a gente Não fazer a menor ideia Como que a gente fazia isso E como a Ana Tereza falou A gente fazia de uma forma Muito intuitiva E aprendendo na marra mesmo E até assim A gente não vai responder Essa pergunta De forma extensa aqui Mas alguém perguntou Dicas para produzir conteúdo Alguma coisa assim E só pincelando um pouco isso É tipo Faz assim E vai aprendendo Enquanto você vai fazendo Que foi o que a gente fez E isso foi um grande desafio De iniciar De estruturar O que hoje vocês conhecem Como o podcast Psicologia Sincera Só que interessante Porque eu diria a mesma coisa Hoje a gente está Colhendo os frutos Que a gente gostaria E que a gente sabe Que tem mais frutos Para serem colhidos Ao passo que o podcast Vai crescendo Mas ao mesmo tempo Como a Ana Tereza falou Isso está acontecendo Em paralelo Com as nossas vidas profissionais E nossas carreiras Entre aspas Principais Digamos assim Principais no sentido De fonte de renda Então eu diria Que hoje Pessoalmente Meu maior Pessoalmente e profissionalmente Meu maior desafio É conseguir conciliar Porque o que eu amo E o que eu gostaria De fazer inclusive 24 horas Não, 24 horas Podia não Workaholic aí, né Mas assim O que eu gostaria De fazer como Como principal É isso É o podcast É o que eu amo fazer Mas não é isso Que ainda Aí a gente Jogando aí no universo E sonhos, né Que me sustentam, né E que me permite Ter a vida que eu tenho De morar sozinha De pagar minhas contas Então eu diria Que hoje Esse é o maior desafio Assim, equilibrar O que a gente tem Como principal Com o que a gente tem Como projeto E como fazer isso crescer Equilibrando esses pratos Como a Tereza falou, né Eu diria que de longe Assim, hoje Esse é o maior desafio E que a gente está Sempre voltando Até essa conversa Na Tereza Assim, sempre Tentando ao máximo Voltar a esse equilíbrio E ver como que a gente Consegue se encaixar nisso De forma que o podcast Continue Porque é o que a gente Ama fazer Nós dois somos Absolutamente apaixonados Por isso aqui E além da motivação Que vocês nos dão O quanto a gente gosta É o que nos faz Daqui hoje, né Então Eu diria que é isso Assim Mas vamos ver, né A gente está Cada vez mais Tentando e buscando Esse equilíbrio E junto disso O podcast crescendo, né A gente está agora Com o ar do apoiador Que daqui a pouco A gente vai falar Um pouco mais sobre Então almejando cada vez mais O crescimento E a viabilidade Eu acho que é uma boa palavra Assim, o podcast É algo sustentável Para a gente Como carreira mesmo A próxima pergunta é Hoje em dia Vocês se arrependem De alguma coisa Em termos profissionais Que fizeram antes? Olha, eu vou falar Que eu acho Que eu não Me arrependo Assim, de fato, né Eu já falei Em outros lugares Não vou me alongar aqui Para, enfim Não me alongar Do quanto que a minha relação Com a psicologia É uma ida e vinda Assim, sabe Então Não sei se eu me arrependo Assim, eu só acho Que o que Não é arrependimento Mas o incômodo que tem É exatamente Em relação Ao que eu falei Na pergunta anterior Assim, sabe De gostar Eu gostaria muito De conseguir conciliar Melhor As muitas coisas Que eu faço Profissionalmente falando Para estar onde eu estou hoje E para seguir em direção Ao que eu quero, né Assim, como profissional Ou Ana Luíza profissional Assim, o que eu quero fazer Mas não chega a ser Um arrependimento Porque eu sei Que tudo que eu fiz até hoje Foi para viabilizar Outras coisas Que eu queria, né E para estar onde eu estou Enfim, tudo que eu já falei Então, não sei Eu acho que eu não me arrependo De nada Muito grande não E você, Ana Tereza? Arrepender, assim Não faria Não deveria ter feito De jeito nenhum Não Até porque eu entendo Que muitas vezes Eu preciso quebrar a cara Para aprender algumas coisas Mas eu acho que Uma coisa que Talvez eu me daria Conselho lá atrás É não gastar tanto tempo Em coisas que Você realmente não gosta Muitas vezes a gente faz Coisa Pelo menos eu Assim como autônoma Pensando em questão De divulgação, né Que a psicologia sincera Não só é uma coisa Para vocês usufruírem Usarem como ferramenta Para vocês Mas também é uma forma Da gente se divulgar E o mundo saber Que nós somos psicólogas Estamos no mercado de trabalho E eu lembro que A gente precisa se divulgar Como autônomo Senão a gente não tem pacientes Pacientes não simplesmente Vão bater na nossa porta Tinha formas de divulgação Coffee, coffee, Instagram Que não flui para mim, gente Tem gente que eu vejo Que faz com maior naturalidade Que gosta Que tem gosto De estar fazendo aquilo Mas eu, por outro lado Não é o que mais me conecta O que mais me conecta É estar aqui fazendo podcast mesmo Então eu acho que eu gastei Muita energia Assim, tentando forçar Uma coisa que todo mundo fala Não, porque você tem que fazer Dessa forma Você tem que fazer daquilo E o que está funcionando Para mim é aqui Talvez eu consiga colher Os frutos mais devagar Só que eu vejo Até para a minha saúde mental E para a minha rotina É muito mais prazeroso Você estar fazendo alguma coisa Que flui enquanto você faz Do que você ficar forçando Algo que, cara Não se encaixa, assim Não se encaixa comigo Eu sou uma pessoa muito reservada E aquele negócio Você tem que fazer stories sempre E tudo mais, cara Até o meu Instagram pessoal, gente Tipo assim, eu posto um story A cada duas semanas, sabe Então não é algo que Tipo, conecta muito Com quem eu sou A pessoa que eu sou É verdade Bom, a próxima pergunta O que mudou na vida de vocês Desde que começaram? Acho que isso aí É um episódio todo Eu não sei nem começar Nem se vale a pena A gente se alongar aí Ah, eu acho que Uma coisa que mudou Eu acho que minha perspectiva De como trabalhar, assim Porque a clínica Psicologia no consultório Ela é muito sozinha Então me abriu muito a cabeça Assim, do tipo Eu posso trabalhar com as pessoas Trabalhar com mais pessoas Também requer mais flexibilidade De você entender as outras pessoas Entender como a sua dinâmica de trabalho Vai funcionar com as dinâmicas de trabalho De outras pessoas Tirando que eu acho Que eu comecei a entender também O impacto que a internet tem, assim Porque eu sempre fui muito passiva Na produção, tipo No consumo de conteúdo Eu sempre fui a pessoa que ouvia A pessoa que via E estar desse outro lado também Me ajudou a amadurecer muito Até de ter mais compaixão Com quem está do outro lado da tela Que acabava que eu achava que, gente Tudo era muito fácil Tudo era muito tranquilo E agora eu vejo que não Assim, é um trabalho mesmo E eu até me questiono Algumas vezes, né O quanto, algumas vezes É um trabalho saudável Porque se vocês pararem pra pensar Se vocês estão consumindo Todos os dias do ano Um story de um influenciador Ele está trabalhando Todos os dias do ano É, eu realmente, assim Eu tenho dificuldade De responder essa pergunta Porque muita coisa mudou na vida Tanto pessoal Quanto profissional, assim Eu acho que se eu tivesse Que destacar Pra também não me alongar muito Eu acho que Só me dei conta do quanto Que eu gosto de fazer isso Assim, é Eu acho que a gente já comentou Em algum outro episódio Do quanto que A gente já tinha pensado Individualmente, né Na Tereza, assim Antes da gente firmar Essa parceria Em fazer alguma coisa Eu sempre tive um gosto Por produção de conteúdo Antes mesmo dessa profissão existir Antes mesmo disso Ser chamado de profissão de conteúdo Tinha vontade de fazer canal no YouTube Tinha vontade de fazer podcast Tinha vontade de, enfim Quando o Instagram bombou, né Fazer Instagram de 30 mil coisas Eu já tive brechó online Então, assim Eu já tinha tido um gostinho Só que Eu me encontrei aqui, assim, né Porque eu amo produzir conteúdo E eu amo psicologia Então Sei lá, assim Eu acho que nesse sentido De ter uma noção mais clara Do que eu gosto Do que eu quero É algo que mudou muito Porque até então Eu não tinha essa clareza Mas eu acho que Pegando um gancho Do que você falou Também de ter mais compaixão Com produtores de conteúdo E coisas do tipo Cara, me trouxe um senso De responsabilidade Muito grande Em relação ao que a gente fala Assim, sabe Eu não tinha Sempre tive essa noção Desde que a gente começou De que não é só chegar aqui E falar qualquer coisa Principalmente enquanto psicólogas Só que Acho que me trouxe isso Mais ainda, assim Sabe De entender E de cada vez mais Isso não parou De cada vez mais Ter uma noção de que A gente tá falando com pessoas E isso impacta a vida das pessoas A gente falou das mensagens Que vocês mandam É muito gostoso de receber Mas ao mesmo tempo Traz muito essa noção De cara Tem pessoas ouvindo O que a gente tá falando E muitas vezes Assim, acreditando No sentido de E a gente também fala Muito isso às vezes Nas histórias de ouvintes, né De não pegar o que a gente fala E tomar como verdade absoluta E é uma coisa que A gente tem que ficar reforçando Porque agora que a gente tá Do outro lado A gente entende Do quanto que isso pode impactar E se a gente não tivesse cuidado Muitas vezes Que a gente fala Virar algo muito grande No sentido de Muito importante Então, enfim Só uma pincelada Porque muita coisa mudou Assim Mas acho que isso é Algumas das maiores Pra mim E a outra pergunta é Qual é o episódio Favorito de cada uma? Eu tinha que ter pensado Antes dessa pergunta aí Você sabe O seu, Ana Tereza? Então O favorito Assim Da vida Não Até porque eu não lembro De todos os episódios Que a gente gravou Sendo muito sincera A gente tem quase 80 episódios Impossível lembrar de todos Eu lembro o episódio Que me marcaram Bem no começo A gente fez Eu acho que o episódio O quanto sua família te afeta Que eu lembro que Esse foi um episódio Que as pessoas Amigos Assim Que ouvem O nosso podcast Lá de trás Chegaram e elogiaram E foi a primeira vez Que tipo Eles chegaram e falaram Nossa Esse episódio aqui Que vocês gravaram É muito bom E eu lembro que marcou Assim Que a gente já estava Produzindo conteúdo Há um tempo Então a gente ainda estava Nisso, né De entender Mais ou menos Como gravar Como passar as informações E eu lembro que Esse episódio também Eu lembro que eu gravei Eu fiquei com uma sensação Tipo, cara Eu acho que eu entreguei Um bom trabalho E isso foi bem no começo E eu lembro que Os que eu me diverti fazendo Também Eu me diverti fazendo Muito síndrome da boazinha Que a gente fez o questionário Com a Daniele Faert Que eu achei muito divertido Eu acho que até Como ferramenta de autoconhecimento Também É ter E a síndrome da impostora Também eu gostei Porque também teve o questionário E também funcionou Como uma Um instrumento de autoconhecimento Para mim, né Porque acaba que Nos outros episódios A gente fica muito De passar o nosso conhecimento Nesse Eu também tive a oportunidade De conhecer, né Enquanto fazia o meu episódio É, total Eu acho que Assim O estilo de episódio Que eu mais gosto de gravar É com convidados Exatamente por isso Que você falou Porque A gente está sempre aprendendo, né Gente Porque a gente estuda Para fazer muitos dos episódios Principalmente os nossos De tema livre Só que é muito legal Porque eu sinto que esses De convidados É a gente estar recebendo Uma aula ali, né Para vocês e para a gente E a gente sempre fala Que a gente não A gente não conhece A gente não domina tudo A gente não domina todos os assuntos Então é muito legal Eu olhei rapidinho aqui Uma colinha Na lista dos nossos episódios Enquanto a Ana Tereza Estava respondendo E eu acho que episódios Que eu gosto muito São episódios de temas Diferentes do comum Por exemplo Um episódio que eu gostei muito De fazer Foi o Porquê o BBB Faz sucesso Né Inclusive a gente está Em época de BBB Então quem ainda não ouviu Se quiser voltar lá Esse foi o episódio Do início do ano passado De 2022 E eu me diverti muito Porque realmente É um tema bem Diferente assim, né Até diferente Do que a gente lida No nosso dia a dia Enquanto psicólogas Outro episódio Que é lá do início, gente Nosso primeiro episódio Com o convidado Que é longo A gente tem o quê? Uma hora e meia de episódio, Ana Tereza? É uma hora e meia de episódio Assim, a qualidade do áudio Reouvir, gente Assim, tipo Sejam gentis Com a gente Por favor Que é o metemos a colher Mas assim, gente De verdade Esse é um episódio Que eu e a Ana Tereza A gente até fala Sobre refazer, possivelmente Talvez dividir em dois Alguma coisa do tipo Porque, gente Assim, é longo É muito conteúdo Não é um assunto fácil Porque fala de violência doméstica De relacionamento abusivo Mas, gente É muito rico Pra mim, assim É uma aula É uma aula Porque não só sou eu Ana Tereza falando De questões psicológicas Em torno disso Mas a gente chama uma advogada Pra falar das questões jurídicas Então, é isso Assim, é muito antigo Tá lá no início Qualidade do áudio péssima Porque a gente tava começando Mas, realmente É um conteúdo muito bom E eu lembro que esse episódio Também me marcou muito A outra pergunta também Que a gente tem é Como começou esse projeto Perfeito? Gente, a gente já falou Essa história várias vezes Então, acho que a gente Não vai se alongar muito Inclusive, a gente conta Essa história no episódio Quem somos, se eu não me engano E eu acho que no especial De um ano A gente também No especial de um ano A gente fala várias curiosidades De como foi começar o podcast É, então quem fez essa pergunta Pode ir lá Mas também pra não te deixar Sem resposta, assim E foi de uma forma Muito natural Em que eu e a Ana Tereza A gente tava pra se formar Na verdade a Ana Tereza Já tinha se formado Que eu me formei Seis meses depois dela E a gente tava querendo Se divulgar A gente tava querendo Achar uma forma diferente Do Instagram Como eu falei A gente tinha, né Essa vontade de fazer Um podcast Possivelmente E foi muito naturalmente Numa conversa Isso me marcou, gente Eu sempre conto essa história Porque foi dia 31 de dezembro De 2020 Isso É a época da pandemia Gente, é a época da pandemia É, as coisas estavam Um pouquinho mais flexíveis A Ana Tereza Foi com o namorado dela Lá na casa dos meus pais Na época Eu ainda morava com eles E a gente trocou Uma ideia, assim Sobre isso E a gente só lançou, assim Nossa, imagina se as pessoas Mandassem histórias E a gente comentasse, né Nossa, acho que daria certo Acho que as pessoas Iam gostar E eu sou muito fã Do podcast Não Inviabilize Não sei se outras pessoas Aqui ouvem E ela é uma contadora De histórias, né E eu Eu sempre divulgo Esse podcast, gente Eu divulgo pra todo mundo Eu acho esse podcast Muito bom Sou muito fã Do trabalho Da Daia Freitas E aí Eu pensei Poxa, sabe Ela conta histórias E tudo mais Imagine se tivesse Uma psicóloga ainda Falando sobre isso E aí foi Foi fluindo Sabe quando as pessoas Vão dando ideia E aí o projeto vai fluindo E aí a gente foi Conversando sobre Tanto que o podcast Ele tem muitos mais quadros Do que esse Que é o Analisando, né Mas quando começou Foi muito por essa conversa Assim, da inspiração Desse podcast E é muito engraçado Assim, porque eu também Sempre falo isso Tava fluindo, né A gente falou Nossa, imagina Que legal que seria E tal Mas foi a Ana Tereza Que veio, assim Gente, isso é clássico De Ana Tereza De vir concreto ali Na prática, na ação Como ela é E no dia seguinte, gente Primeiro de janeiro Ela chegou pra mim E falou Então, eu tava falando sério Bora fazer isso mesmo Tremi na base, né Falei, bom Bora Vamos ver qual é E foi aí E aí também, enfim Vocês podem ouvir O episódio especial De um ano Que a gente fala De como que a gente Passou no nome Isso tudo Mas basicamente Foi isso E outra pergunta também Qual é a maior lição De cada uma Dentro do podcast? Você sabe responder já? Olha Vamos fazer assim Vamos livre associação Aqui, né O que que... Eu acho que De umas maiores lições Assim, que Eu tive dentro do podcast Que Você pode ter um impacto Muito grande Fazendo algo Que você acha Que é muito pequeno E muitas vezes Isso, tipo Pode não só se aplicar A internet, gente Mas há coisas Assim, eu comecei A notar muito Assim, que muitas vezes A gente tá vivendo A nossa vida Fazendo as nossas coisas E a gente impacta As pessoas Influencia as pessoas De maneiras que, tipo A gente nem imagina Sabe? Eu ainda Quando vejo os números Do podcast Eu acho que não Entra na minha cabeça Assim, a dimensão De a gente tá crescendo De mais pessoas Estarem ouvindo Sabe? De, assim Episódio nosso Com, tipo Oito mil visualizações Quase Oito mil visualizações Tipo, eu nem consigo imaginar Oito mil pessoas Tipo, assim Uma plateia de oito mil pessoas Eu nem sei Como seria isso, gente Cruz credo Uma plateia de oito mil pessoas É, cara Até uma curiosidade Pra vocês A gente tá com Duzentos mil plays No total Do podcast A gente tá com uma média Eu tava olhando isso Antes de a gente começar a gravar Eu acho que de Em torno de dois mil pessoas Fielmente ouvindo O nosso podcast Assim É a média dos episódios De pessoas que estão Voltando e ouvindo Gente, isso é muita gente Assim Claro que tem podcasts Muito maiores Que esse número é surreal De bizarro Mas assim A gente zero imaginaria, né? Eu acho que essa é uma boa lição Eu acho que eu fiquei um pouco Medida porque tem aprendizado Aprendizado é diferente De lição, né? Aprendizado eu pensei muito Em relação a Voltando pro papo um pouco Gratiluz A nossa potência De fazer algo acontecer Eu falo Nossa, assim Eu enquanto pessoa Ana Luísa Você enquanto pessoa Ana Tereza E nós enquanto parceiras Porque Bom, a gente já falou sobre isso Também em outros episódios Mas eu e Ana Tereza Somos amigas de faculdade A gente já tinha feito coisas juntas Porque a gente de fato Era muito próximo Então a gente fazia trabalho junto Enfim Várias coisas A gente sabia que funcionava Senão acho que nem eu Nem eu nem ela Teríamos nem pensado Em fazer isso juntas Mas É muito Incrível ver Assim O quanto que a gente Consegue fazer Quando a gente se junta Óbvio que muitas vezes É os trancos e barrancos, né? Mas Que a gente tem Muita potência Assim De fazer uma parada Acontecer E crescer E crescer juntas Então acho que isso Tá dentro de aprendizado Junto com aprender A trabalhar, né? Porque até abrindo muito Pra vocês aqui Eu e Ana Tereza Somos muito A gente é muito parecida Em muitas coisas E muito diferente Em outras Então acho que isso é um super aprendizado Assim De vida Tanto pro podcast Quanto pra vida Pra outros trabalhos De a gente aprender A trabalhar E se equilibrar Dentre pessoas Tão diferentes Isso inclui também O Rodrigo Isso inclui o Fernando Então isso de trabalhar Em equipe Assim É um super aprendizado Mas se a gente falar De lição Eu acho que isso é uma boa Não é, Tereza? Assim De A gente aprender O impacto que a gente tem Nas coisas que a gente fala E que a gente não tem A menor noção E que bom que a gente Não teve nenhuma experiência Ainda assim Muito grande Muito grave Em relação a isso Até porque nós dois Somos muito conscientes Em relação ao que a gente está fazendo O impacto que a gente está tendo E qualquer mínima Feedback Ou experiência Que a gente tem Em relação a isso A gente já pega Como aprendizado Assim A gente não é De deixar a bomba explodir Né, Ana Tereza? Pra gente tirar uma lição Não A gente está Constantemente Aprendendo Mas eu acho que Isso que você falou É uma boa E uma pergunta Que eu achei muito interessante É Se a gente é carioca Perguntaram Vocês são cariocas? Nunca percebi O sotaque de vocês Só pelo story Eu confesso que eu fiquei muito chocada Porque pra mim A gente tem muito sotaque Ai gente Que bom Eu não gosto de sotaque carioca Falei Você cancelada Que ódio Que ódio Eu vou cancelar A minha própria sócia Eu não estou acreditando Que eu estou ouvindo isso Que eu estou ouvindo isso Aqui ao vivo Gente Não gosto Tipo assim Um pouco de sotaque Vai Mas quando a pessoa fica Ai meu irmão Ô cara Gente Não gosto Acho horrível Acho horrível E tem algumas pessoas Que tem sotaque muito forte Então tipo assim Eu já ouço o áudio de outras pessoas Eu falo Nossa carioca Tem aquele sotaque arrastado de carioca Gente Assim Vocês podem amar sotaque carioca Eu não gosto Então assim Simplesmente ouvindo Da minha própria sócia Ao vivo Que ela não gosta Eu acho que eu tenho muito sotaque carioca Eu seguro aqui no podcast Né gente Eu não vou comentar a história De algum ouvinte assim Pô meu irmão Pô você tinha que fazer Óbvio que eu não vou fazer isso Mas assim Isso é um pouco de Ana Luísa Fora do podcast Estou ouvindo aqui ao vivo Recebendo esse feedback Não Eu não gosto Se você quiser Se você quiser ter sotaque carioca Pode ter Mas eu Não curto muito Assim De ouvir Graças a Deus O nosso podcast Não tem tanto sotaque Porque gente Eu já não gosto muito De me ouvir né Tipo eu fico me ouvindo Eu fico Ah essa pessoa falando E ainda eu teria que ouvir Essa pessoa falando sotaque carioca Não gente É pedir demais pra mim Maravilhosa Mas eu achei muito curioso Que ele falou que nunca percebeu Eu acho que a gente tem Bastante sotaque né Mas Bom Pelo menos pra pessoas Como a Ana Tereza Que Tem um ódio Contra o nosso sotaque carioca Não é um ódio É um forte Desgosto Um forte desgosto Entendi Mas eu adorei essa pergunta E A próxima Achei uma pergunta interessante Assim Um pouco enviesada De alguém da nossa equipe Não tinha como a gente deixar eles de fora Até pra dar o biscoito deles Como vocês aguentam Esses dois Machos lindos Não Tá Não Não vai rolar Cara Você nem deixou acabar de falar Irmão Pergunta feita diretamente Do nosso designer Fernando Picamilho Ana Tereza Fala aí Como é que a gente aguenta Esses dois machos lindos Gente Eles são maravilhosos Assim Não tem que aguentar nada não Eu amo trabalhar com eles Olha o biscoito de vocês É O biscoito O biscoito Mas falando sério Assim Eu acho que um bom biscoito Pra dar pra eles É que gente Realmente assim O Fernando e o Rodrigo São algumas das pessoas Mais criativas Não sei se você concorda Ana Tereza Mas assim Que eu já Que eu já conheci São muito criativas E muito dedicadas Muito Muito Assim Mas eu acho que esse ponto Da criatividade É muito importante Porque Gente Criatividade Tem limite né Eu e Ana Tereza Somos criativas Mas certamente Tem limite Tem dias de bloqueio criativo E é muito legal Trabalhar com duas pessoas Não só muito dedicadas Mas que são Altamente criativas Assim Dão altas ideias Tanto que no início A gente até falava Que o Fernando E o Rodrigo Eles estavam ali Desempenhando a função Deles ali né De designer E de editor Mas hoje a gente vê Eles muito mais Que isso assim Sabe Quase que No mesmo patamar Que eu e Ana Tereza Em termos de estrutura Assim de equipe Do podcast Pelo tanto que eles Nos ajudam e se dedicam Ao projeto né Então assim A gente não tem que Aguentar vocês Fernando Vocês que agregam muito A gente vocês Até que tem que Aguentar essa dinâmica Caótica De sócias aqui Que a gente tem Ali no nosso grupo né Mas é um prazer Tá com vocês aqui Gente Pelo amor de Deus Não nos abandonem Aja o que houver Não posso chorar Não vou me fazer chorar Não Como vocês escolhem Os temas A gente recebeu Essa pergunta Mais de uma vez né Então gente São várias coisas Assim A gente pensa Por vontade nossa Assim né De temas que a gente A gente acha necessário De falar A gente obviamente Escolhe muito Das opiniões de vocês Então volta e meia A gente tá abrindo caixinha Lá no Arroba podcast Psicologia sincera Pra vocês falarem O que vocês querem ouvir Inclusive Um spoiler Que o nosso próximo episódio De convidado É uma sugestão De vocês De um tema Que vocês querem Há muito tempo Ouvir Que é sobre O transtorno De personalidade Borderline E então Fica aí esse spoiler E a gente Acaba sendo um pouco Essa dinâmica Assim Do que vocês Têm vontade de ouvir Do que a gente A gente acha importante De trazer E até muitos dos temas Das histórias Dos ouvintes Giram em torno Das histórias De vocês Então acho que A maior parte Vem muito de vocês Mesmo Sim Que eu penso muito Em quais episódios Estão sendo ouvidos Também Porque a gente Pega muito Assim Ah Esse episódio Tá sendo muito mais ouvido Então a galera Quer ouvir mais coisas Sobre isso Porque algumas vezes A gente quer falar Sobre coisas Que tipo assim A gente vê que o episódio Não desempenha bem E eu também fico pensando Sabe Isso é relevante Para as pessoas Isso realmente É o que as pessoas Porque o nosso Grande objetivo aqui É dar Dando mais ferramentas Para vocês Ajudando vocês Então assim Se isso não for agregar Tipo Também não adianta nada A gente estar aqui Produzindo conteúdo Se não vai agregar E vocês não querem Receber esse conteúdo Então a gente vê muito Se vocês estão ouvindo Os episódios Então ouçam os episódios E isso mostra pra gente Quais a gente vai gravar Mandem mensagem Uma coisa que eu também Vejo muito É eu sigo outras páginas Que falam sobre saúde mental E tudo mais E acaba que eu vejo Que tem um padrão De conteúdo Que as pessoas falam Coisas bem pontuais Sobre família Mãe Pai Que muita gente fala Sobre tipos de amor Linguagem de amor É uma coisa que está Muito em alta atualmente Então são coisas Que eu fico de olho E eu também leio muito Gente Então assim Tanto que vocês sabem Que tem alguns episódios Que são inspirados Em livros Com base em leituras Minhas Então cara Muita coisa vem Desses livros também Que eu leio Que eu sempre estou lendo Alguma coisa Então assim Se eu consigo ler Alguma coisa Que é crescente O podcast melhor ainda Só antes de a gente Fechar essa resposta É muito importante Isso que a Natreza falou Porque a gente realmente Tenta equilibrar Então assim Vocês podem ver Que tem muitos temas Que estão sempre voltando Família Relacionamento Acho que são os dois maiores E a gente inclusive A gente vai falar disso daqui a pouco Desse tema aí De relacionamento Então a gente tenta Equilibrar muito Entre o que está sendo Mais ouvido por vocês Mas volta e meia A gente traz alguns temas Que talvez não são esses Mais ouvidos Mas porque Nosso papel também aqui É a gente trazer conhecimento E tem conhecimento E tem conhecimento Por exemplo E temas muito tabus E mais pesados Difíceis às vezes de falar Quando a gente fala De relacionamento abusivo De violência doméstica Violência de gênero Racismo Suicídio Então são temas Mais difíceis Que vocês vão ver Que não estão sempre Sendo falados aqui Tanto para a gente Não dar gatilho em vocês Para a gente Porque são temas Até mais delicados Serem falados Então a gente Precisa de mais cuidado Para falar De mais estudo No geral a gente traz Profissionais Que são especializados Para falar Então assim A gente tenta equilibrar No geral a gente fala muito Do que vocês gostam de ouvir E aí volta e meia Vocês vão ver Que vão aparecendo Uns temas Aleatórios Entre muitas aspas Mas que não são tão presentes Mas que também a gente A gente acha importante De trazer Para dar luz Mas é mais ou menos isso E finalizando quase Aqui Pediram para a gente Contar um pouco De quem é a audiência Então a gente trouxe aqui Nossos dados Só para quem tem curiosidade Ana Tereza Fala aí para eles Um pouco da nossa audiência Que a gente puxou Dos nossos dados Então 95% Dos nossos ouvintes São brasileiros E brasileiras Obviamente E o restante Desses 5% É distribuído Em vários países Mas a gente sabe Que Portugal E os Estados Unidos É onde essa porcentagem Está maior Distribuída Desses 5% Mas majoritariamente As pessoas são do Brasil E algo que também Não surpreendeu a gente É que o nosso público É 80% feminino E é muito interessante Porque uma curiosidade É que a gente já recebeu Inclusive uma mensagem No nosso Instagram De um homem Falando que as histórias Eram predominantemente Contadas por mulheres Que ele sentia falta De mais homens Então assim A gente pede para vocês Homens Para mandarem as histórias De vocês também Por favor Já tivemos certamente Histórias contadas por homens Até uma curiosidade A gente já falou sobre isso Mas reforçando Às vezes a gente até muda O gênero Tá gente Da história Para manter em anônimo A gente mantém o gênero Na maior parte das vezes Até porque muitas vezes O gênero é relevante Na história né A gente sabe que Enfim Questões de gênero Atravessam a maior parte Se não todas as situações Que a gente vive Mas de fato A maior parte Das nossas histórias São contadas por mulheres Porque o nosso público É 80% feminino né Então fica aí também Essa curiosidade E também a idade Do nosso público Assim é algo muito interessante Porque a gente tinha uma ideia Para quem a gente queria falar E eu achei muito legal Quando a gente viu Que a gente alcançou Esse público assim 59% do público Tá na faixa etária Entre 23 e 34 anos né Que é esse jovem adulto Vamos botar dessa forma E uma coisa Que a gente não esperava É que 17% Tá na faixa etária De 35 a 44 Porque a gente Imaginava muito De ser um público Novo né Até pelo consumo De rede social E tudo mais De ter um público Mais adolescente Só que não Na verdade O nosso público né Obviamente está majoritariamente Nesse jovem adulto Mas logo em seguida O público que tem mais É um pessoal mais velho Que a gente ficou muito surpresa Com certeza Então indo para a última pergunta E aí puxando para o finalzinho Do episódio Gente Perguntaram para a gente Qual foi o episódio Mais ouvido Mais ouvido E quem está aí ouvindo Assim se quiser Tentar adivinhar né Antes da gente falar Assim pensar aí Qual que vocês acham Que é o episódio mais ouvido E bom Ana Tereza Fala aí para a galera Qual que é o nosso episódio Mais ouvido Disparado tá gente Não é Não é acirrado não Disparado O nosso episódio mais ouvido Senhoras e senhores O nome do episódio é Esse relacionamento é para mim Esse episódio gente Tem sete mil Bom da última vez que eu tirei né O número Sete mil cento e noventa e seis Plays Gente isso é muita coisa Isso é bem mais do que a nossa média Assim Nossa média Tá ali em Quatro Cinco mil Mas Acho que talvez até menos né Porque essa é a média Dos nossos episódios mais ouvidos Então eu diria que talvez A média dos nossos episódios Hoje assim Tá em Quatro mil e poucos Assim né No geral é o número de De reproduções que atinge Mas esse episódio Tá com sete mil cento e noventa e seis Então gente assim Não sei o que tem nesse episódio Mas pegou geral A galera curtiu E antes de comentar Sobre isso De episódio de relacionamento Vamos falar da área do apoiador Para eles ou não a Tereza? Vamos gente A gente tem agora A incrível notícia De que vocês pediam Para a gente Para fazer mais episódios Porque no começo né Nosso primeiro ano A gente fazia Semanal Agora como a gente falou Dessa questão de bater agenda E tudo mais A gente passou para quinzenal Só que Estamos tentando voltar aos poucos E quem vai ter o privilégio De ouvir a gente Mais uma vez no mês São os nossos apoiadores Atualmente a gente está Com um plano de apoio Lá no Orelo A gente vai deixar o link Aqui na descrição do episódio Para se você quiser Se tornar um apoiador Porque você não faz ideia De como vai ajudar a gente Não só de incentivar De conseguir manter esse projeto aqui E ser viável Para a gente manter Como a gente sabe também Que você gosta do nosso conteúdo Você apoia o nosso conteúdo E você vai ganhar Um episódio extra Por mês Então uma vez por mês A gente vai estar postando lá Ou o quadro analisando Ou episódios com tema livre Que a gente aprofunda Algum tema Que a gente já falou No podcast Que eu acho que ali Pode ser um lugar De muitas vezes A gente não esgota um tema Quando a gente faz um episódio E ele vai ser um lugar Para a gente poder aprofundar Conversar mais Passar mais dicas Até algumas vezes Coisas mais práticas Então já tem Quando a gente lançar esse episódio Já vai ter Três episódios lá Que vocês já podem ouvir E gente Essa área do apoiador Assim Eu estou muito feliz Porque Não só vocês vão receber Vocês vão estar ajudando a gente Mas vocês também vão estar recebendo Esse conteúdo extra Que está sendo feito Com muito amor e carinho Assim A gente grava muito animada A área do apoiador Assim É Não E assim E muitas vezes O que a gente faz lá A gente continua Às vezes episódios Assim Dá uma aprofundada Então por exemplo A gente tem um episódio aqui No nosso podcast Abertão né Para todo mundo Sobre Tipos de pais imaturos A gente lista um pouco A partir de um livro Que a Ana Tereza leu E lá A gente aprofunda mais Sobre como lidar Com esses pais Então A ideia é realmente Que seja uma extensão Que seja um pouco mais Que vocês ganhem um pouquinho mais Da gente E apoiem ali Nosso conteúdo Nosso podcast Então Vocês podem agora mesmo Já serem apoiadores nossos A gente tem um nome especial Para vocês Mas a gente não vai falar aqui É só clicar no link Aqui embaixo Que vocês podem ser um apoiador Já Agora Nesse exato momento E já receber um conteúdo Um episódio extra E agora Entramos na reta final Aqui do episódio Gente Do nosso especialzão É A gente vai falar Os cinco episódios Mais ouvidos De 2022 Primeiro lugar Esse relacionamento É para mim É E como a gente estava falando Voltando para esse tema Dos episódios E de relacionamento Gente É muito interessante Porque a gente demorou Para falar de relacionamento Assim Num geral Acho que quando a gente começou A falar de relacionamento A gente falava de relacionamento Abusivo Tem alguns episódios No primeiro ano do podcast Falando de relacionamento abusivo Eu não sei o que aconteceu Não sei se é porque Eu e a Ana Tereza Estávamos em relacionamentos Porque assim gente A gente não escolhe os temas A partir das nossas vidas Mas é muito interessante Como o contexto Que a gente está Muitas vezes Dita até uma percepção Que a gente tem Sobre uma coisa a mais Então assim Nós duas estávamos Em relacionamentos longos Não eram episódios Muito ouvidos Os de relacionamento abusivo O que é algo a se dizer Porque assim Você falar de relacionamento abusivo E você falar só de relacionamento No geral É diferente Então Por todos esses motivos Assim acabou Que não era um tema Que a gente falava muito E trazendo uma curiosidade Para vocês A gente sabe Que vocês gostam Quando a gente se expõe Um pouquinho mais Mas Coincidentemente Depois que eu terminei Um relacionamento longo Gente O que não começou A surgir de história De relacionamento Né Ana Tereza Lembra que a gente falava Do nada Todos vocês resolveram Falar de relacionamento Dica de relacionamento Conselho de relacionamento De término E eu lembro que eu falei Para a Ana Tereza Olha Agora eu não dou conta De gravar esses episódios Vamos dar um tempo Mas Foi muito interessante Porque foi uma demanda Que surgiu de vocês Assim né A gente deu um pouquinho Mais de atenção Para isso Depois de um tempo E depois que a gente Gravou o primeiro Eu não sei Qual foi o primeiro Episódio de relacionamento Que a gente gravou Talvez tenha sido Esse relacionamento Para mim Porque eu lembro Que a gente ficou Muito chocada Com a repercussão dele De cara assim Foi um episódio Que bombou assim Assim que a gente lançou E aí isso incentivou a gente Bom Acho que é um tema Que a galera está gostando Né E aí voltando né O nosso segundo episódio Mais ouvido É Você idealiza Seus relacionamentos Com 6.498 plays O terceiro episódio Que aí sai um pouco Dessa questão de relacionamento É como me organizar melhor Que eu também achei Muito legal Que é com uma convidada Então até dou uma olhada Assim para ver Se episódio com convidado Né Está nesse top 5 ou não Até para a gente saber Né Se faz sentido A gente continuar Convidando as pessoas Ou se não Mas pelo visto assim Não faz tanta diferença Né Ter convidado ou não Vocês querem que o conteúdo Seja bom É isso que a gente está entendendo E o como me organizar melhor Ele tem 5.736 plays Pessoas que ouviram E seguido da Síndrome da impostora Que eu lembro Foi um episódio assim Que a gente tentou Fazer o mais didático possível Com o questionário E tudo mais Para você tirar Se você tem Qual é o grau E tudo mais E esse bateu 5.700 plays Fiquei muito feliz Foi um episódio Que eu lembro Que deu trabalho para fazer Mas eu também curti Muito fazer E é um tema Muito em alta né Esse de Síndrome da impostora E gente Para finalizar Em quinto lugar Voltando aí Para relacionamentos Nosso quinto episódio Mais ouvido Será que mereço Esse relacionamento Vou falar para vocês Que eu nem lembro O que a gente falou Nesse episódio Gente É tanta coisa Que assim Às vezes eu fico achando Que esses três De relacionamento aqui São os mesmos Mas esse tem 4.729 plays O que mostra né Que no nosso top 5 Três são sobre relacionamento Então pelo visto A gente demorou aí Para engatar nesse tema Mas agora A gente não pode mais dele Inclusive lá na área Do apoiador Vai ter mais episódios Sobre relacionamento Como vocês mandam Muitas histórias Para não ficar repetitivo Aqui também Os mesmos temas A gente vai levar Muitas dessas histórias De relacionamento Para lá também Mas para vocês verem né Que pelo visto É uma demanda Muito grande Desse nosso público Que a gente compartilhou Com vocês E agora eu acho Que vale a menção honrosa De que não está No top 5 Mas também foi muito Ouvido no ano passado Que é a Síndrome da boazinha Com uma convidada também Que tem 4.964 E também como passar Por um término Que voltamos Para o tema De relacionamento Que também Sempre volta Foi 4.790 Então Esse é o nosso episódio Gente Aqui de Dois anos Estou muito feliz Estou muito grata A todo mundo que ouve a gente Que acompanha o nosso conteúdo E principalmente A todo mundo aí Que ouviu esses episódios Contribuiu Para esses plays E se vocês não ouviram Nenhum dos episódios Corre lá para ouvir Porque assim Os nossos ouvintes Atestaram que esses episódios São de qualidade É isso gente A gente falou que ia ser Um episódio mais curto A gente achou que ia ser Um episódio mais curto Mas pelo visto A gente tinha muito o que falar A gente ficou muito energizado E muito feliz né De estar chegando nesse marco Então acho que isso Acabou se traduzindo aí No tamanho do episódio Mas mais uma vez Muito obrigada Por vocês que estão aqui Por quem está aqui desde o início Por quem chegou recentemente É muito importante para a gente Nos ajuda demais assim E como a gente já falou 30 mil vezes aqui nesse episódio É o que nos motiva Então Parabéns aí para mim Para a Ana Tereza Por dois anos Para o podcast Psicologia Sincera Menção honrosa também Para o Rodrigo Para o Fernando Que eu também diria Que esse podcast Não seria o que ele é hoje Sem eles Então muito obrigada Meninos Vocês são maravilhosos E gente Vamos que vamos 2023 Muita coisa aí Para acontecer A gente se vê galera Um beijo E até o próximo episódio E até o próximo episódio E até o próximo episódio